Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Olha só duas câmeras, eu tô muito louco aqui, cara. É isso aí, olha só. Recentemente eu fiz um vídeo chamado 18 opiniões bizarras que eu não tenho mais. A galera assistiu muito, pediu, falou, meu, faz outro, faz outro, cara, faz outro. Então, estou aqui então fazendo a segunda parte desse vídeo e no final você vai entender porque eu estou fazendo dentro deste veículo muito sensacional. Roda a vinheta bizarra! Eu achava que sexo fosse a melhor coisa do mundo, então eu descobri o escondidinho de carne seca. E não tem como competir, desculpa, velho. Quando eu era pequeno eu achava que se cantava assim, Dona Xica, Admirou-se-se. Eu achava que Admirou-se-se fosse o sobrenome da Dona Xica, depois eu descobri que era Dona Xica Admirou-se. Eu achava que o Facebook era uma maneira que eu tinha de me comunicar com os meus amigos e descobri que na verdade é uma maneira que eles têm de se conectar com o demônio. Só falam merda naquele negócio. Eu sempre achei que eu fosse casar com uma mulher mais velha, então eu fiquei velho. E está cada vez mais difícil encontrar alguém com mais idade do que eu. Eu sempre tive medo de voar de avião, então eu tomei coragem. Subi num voo e foi tranquilo. Me serviram até janta com sobremesa. Hoje os voos mudaram um pouquinho, eles cortaram as refeições. Eu não passo mais medo, só passo fome mesmo. Quando eu era pequeno eu era um idiota, não que eu não seja hoje, mas eu era um pouco mais idiota. Eu achava que o tráfico de droga acontecia nas drogarias. Cada vez que minha mãe ia comprar uma aspirina eu achava que ela estava financiando o crime organizado. Eu achava que eu ia ser um jornalista miserável, que não ia ter dinheiro para nada. Felizmente hoje eu ganho meu dinheirinho, tá? Estou longe da faixa da miséria, se bem que para isso eu tive que abandonar o jornalismo, mas isso é só um detalhe, vai. Lembra daquela música que era assim? Pelado, pelado, com a mão no bolso. Pois eu achava que essa música se cantava assim. Pelado, pelado, no canal do Bozo. Eu não sei porque as pessoas estariam peladas no SBT, não sei. Eu achava que eu nunca ia brochar na minha vida, mas aconteceu. Tá bom, Lisiane? E eu também não esqueço. Eu fico muito imaginando ela assistindo televisão quando eu apareço pensando assim. Fica se achando, aí é brocha. Tadinho, é brocha, não funciona. Eu odiava argentino, admito, tá bom? Hoje eu só não gosto deles. Quando eu era criança eu achava que meu pai era sonâmbulo, porque toda madrugada ele levantava pelo menos umas 10 vezes para caminhar pela casa. Aí eu fiz 40 anos e eu descobri que ele apenas ia mijar. É impressionante como a gente mija depois dos 30 anos, cara. Eu achava que não tinha situação no mundo onde usar chinelo não fosse ridículo, mas o constrangimento de andar na praia de mocassim me fez mudar de ideia. Eu achava que dinheiro não trazia felicidade. Então eu ganhei uma puta grana e fiquei feliz pra caralho. Eu achava que eu ia casar com a mulher perfeita. Então eu conheci a mulher perfeita em Porto Alegre e ela nem olhou na minha cara. Ok? Eu não esqueço, Fernanda Lima. Eu não esqueço, tá? Eu achava que um dia eu ia jogar na NBA e sinceramente eu tô achando que não vai rolar. Se não for esse ano, cara, eu vou desistir. Eu achava que o rock and roll era a música do demônio. Então inventaram o pagode. Durante muito tempo eu quis muito conhecer o Oriente Médio, mas eu preferi viver mesmo. E finalmente no número 18, você lembra no vídeo passado quando eu disse que eu não confiava em carro 1.0 e certas pessoas queriam me provar o contrário? Pois então, gente, a Volkswagen falou Rafinha, faz o vídeo com o Up, que é um carro da Volkswagen 1.0, um carro espaçoso. Eu não confiei, velho, mas o carro é grande. Eu fiquei tranquilo nele, dirigindo de boa. Um carro super econômico. Gente, me deram 3 quartos de tanque pra eu rodar. Eu tô há duas horas rodando pela cidade aqui assim pra fazer esse vídeo e adivinha só quanto eu tenho agora no tanque? 3 quartos ainda, mano. E o carro tem um design moderno, bonito, não parece aquelas caixinhas de fósforo de carro 1.0. Um painel muito legal, tem suporte pra celular. É muito bacana esse Up, viu? Outra vantagem que o carro tem, além de ser econômico com a gasolina, ele é barato. Pra mim que sou um barbeiro, que tô sempre raspando na garagem, o custo pra manutenção dele é muito tranquilo. E o carro tem um sistema muito legal chamado Coming and Leaving Home, que é o seguinte, você trava o carro, você tá saindo do carro, você trava ele, ele fica 30 segundos com as luzes ligadas pra permitir que você não tropece na frente da sua garagem. Porque além de raspar o carro na minha garagem, eu tropeço nas coisas, eu caio. E o tombo daqui de cima, meu querido, é tipo cair de um prédio de dois andares. Então ajuda muito esse sistema. E o carro é super tecnológico, tem também um sistema chamado Composition Phone, que você pareia através de um aplicativo o seu carro com o celular, e passa a ter acesso a informações sobre navegação, performance, tudo isso no toque do seu dedo, meu querido. Tá aí, desachei o que eu pensava de carro 1.0. O up é muito legal, tem espaço pras minhas pernas, olha aqui, cara, é impressionante isso. Espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, as 18 coisas bizarras que eu não penso mais. A gente se vê daqui a pouquinho aqui no canal. Se inscreve, fica conectado comigo, eu tenho grandes mensagens pra passar, cara. Você pode evoluir enquanto ser humano me acompanhando. Grande beijo pra você, até a próxima. Tchau!